Por que você se tornando americano, você perde a nacionalidade brasileira? Vamos falar sobre isso? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com a segunda residência, residência fiscal, segunda cidadania, abertura de empresas e contas offshore, investimentos imobiliários no exterior e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre cidadania, certo? Quando você consegue uma cidadania no exterior e se você realmente perde a cidadania brasileira. Eu tenho tido aí muitas perguntas sobre isso no Instagram, muitos comentários no YouTube também, e eu gostaria de falar sobre isso, né? Então, uma das cidadanias que mais tem por naturalização, ou seja, você muda para o país, você migra para aquele país, vive lá durante tantos anos, que é a regra do país, por exemplo, e aí pede a naturalização e a cidadania, tá? E aí você ganha essa cidadania, é os Estados Unidos, tá? Isso é o processo de naturalização, quando você vive lá por determinado tempo, com a sua residência, né? Ou seja, a residência permanente é isso aqui, ó. É o green card, tá? Você vai lá para os Estados Unidos, pede o green card, reside durante cinco anos, se naturaliza e se torna americano, certo? Os Estados Unidos aceitam quantas cidadanias você quiser ter, desde que os outros países também aceitem os Estados Unidos, certo? Então é isso, esse é o meio de naturalização. Se você for para os Estados Unidos e casar com outra pessoa, também é a mesma coisa, você vai ter o green card e vai se naturalizar. Você pode viver nos Estados Unidos sem ter a nacionalidade americana? Pode. Você vive com o green card o resto da vida, você só tem que renovar a cada dez anos. O que acontece com a cidadania brasileira, tá? A lei diz o seguinte, você perde a cidadania brasileira se você se naturalizar em algum outro país e ganhar a cidadania daquele outro país. Se naturalizar, tá? Se você tivesse a cidadania por descendência, você receber por descendência, por exemplo, a maioria dos brasileiros tem aí italiana, portuguesa, espanhola ou alguma outra que você recebeu por algum antepassado que veio para o Brasil, não, não tem problema, você vai ter as duas cidadanias, tá? Se por um acaso, a lei também diz o seguinte, se por um acaso você migrou para um país, se naturalizou forçadamente, o país disse assim, ó, se você não pode viver nesse país se você não se naturalizar, tá? Você não vai ter nenhum direito aqui nesse país se você não virar cidadão. Eu não conheço nenhum país que faça isso. Aí o governo brasileiro também aceita isso. A maioria dos países diz assim, ó, você pode viver com residente aqui, permanente, e não tem, você não precisa ser forçado a virar um cidadão, tá? Também a lei brasileira aceita, né? Se você tem um pai, mãe, você nasceu no Brasil e automaticamente, né? Que nem eu disse, a descendência, você tem, você nasceu no Brasil e você automaticamente tem um pai argentino, por exemplo. Você vai ter as duas nacionalidades. E também a mesma coisa, se você nasceu em Argentina e tem um pai brasileiro, você também vai ter essas duas nacionalidades. O problema é o seguinte, se você mudar para o Uruguai, para os Estados Unidos ou para qualquer outro país e pedir naturalização, pedir a naturalização por tempo de vivência nesses países, o Brasil não reconhece isso, tá? Aí que está o problema. Vou dividir aqui a tela com vocês. Lembrando que a gente vai ter um curso sobre essas estratégias, sobre tudo isso, sobre todo esse conhecimento. Primeiro a gente vai ter um evento, né? Claro, vai ser um evento gratuito. Está aqui o evento, vai ser dia 4 de abril, às 19 horas. A gente vai falar sobre isso, sobre o Plano B, tá? Para a proteção do seu patrimônio e da sua família contra o Estado brasileiro, mas também contra todos os países, tá? Entre no site brasileirosemfronteiras.com.br barra Plano B, o link está aqui na descrição. Se inscrevam para assistir o evento totalmente gratuito, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Eu vou deixar vários links aqui de... Eu vou deixar o link aqui do... Aqui, ó. Do... Just.com.br Do... Gov.br Aqui da Dot Vale. Também aqui do Euro Dicas. E daqui do Herod News, tá? Aqui, ó. Juristas afirmam que brasileiro naturalizado americano perde cidadania, tá? Eu não estou falando besteira, porque, olha, se eu não me engano, são 10 mil brasileiros que se tornam americanos nos Estados Unidos todo ano e a maioria nem sabe disso. O que acontece? Você não perde a nacionalidade automaticamente. Aí que está o negócio. Você vai nos Estados Unidos, passa cinco anos com o Green Card, você tem que ter conhecimento de inglês, história dos Estados Unidos, fazer uma prova e faz um juramento para a bandeira americana. Esse é o problema para os Estados Unidos e se torna americano. Você não perde a nacionalidade brasileira automaticamente. Portanto, você vai ter duas nacionalidades. Acontece que, para perder na nacionalidade brasileira, você tem que sofrer um processo contra você do Ministério da Justiça. Sim, um processo. E, obviamente, isso não acontece de uma hora para outra. Tem milhões de pessoas com dupla nacionalidade por naturalização vivendo fora do Brasil. E, obviamente, o Ministério da Justiça não consegue ir atrás de todo mundo. Porém, se você cometer um crime, você fica, assim, visível para o Ministério da Justiça. Por exemplo, teve aí, deixa eu dividir aqui com vocês, a ex-mulher do Bolsonaro, Ana Cristina Vale, deixou de ser cidadã brasileira porque o Ministério da Justiça foi atrás dela após adquirir a nacionalidade norueguesa. O que diz, aqui vocês podem ler sobre isso. Teve uma outra aqui que eu li, aqui, ó. Essa Cláudia Cristina Sobral Hering é acusada de ter assassinado a tiros o marido, o piloto Carl Hering, em 2007. Ela nasceu no Rio de Janeiro e vivia nos Estados Unidos desde a década de 90, sendo considerada cidadã americana. Aí ela veio morar no Brasil, pelo que eu entendi, para não ser processada nos Estados Unidos, achando que os Estados Unidos, o Brasil não ia extraditar ela, porque o Brasil não extradita os seus cidadãos. Só que aí o Ministério da Justiça foi atrás e tirou a cidadania dela brasileira e mandou ela para os Estados Unidos. É isso que acontece, pessoal, entendeu? Então, é o seguinte, não tem problema de você ter dupla cidadania se você se naturalizar. Você vai ter dupla cidadania, só que o Brasil não consegue ir atrás disso. Não consegue. É como no Panamá, por exemplo. Você também jura para o país que você só vai ter uma cidadania quando você consegue cidadania do Panamá. Só que eles não vão atrás disso. Não vão tirar o seu passaporte. Então, você vai ter quantos passaportes você quiser. O Panamá não vai atrás disso. Só que quando você for para o Panamá, você usa o passaporte do Panamá. Quando você for para o Brasil, você usa o passaporte do Brasil. Quando você for para os Estados Unidos, você usa o passaporte dos Estados Unidos. Países que conseguem ir atrás disso. China. China, Japão, Singapura, Emirados Árabes. Esses países, se você se naturalizar um cidadão nesses países, você vai ter que renunciar obrigatoriamente à cidadania brasileira. Ou outras que você tiver. A cidadania brasileira, você vai perder se você pedir para perder, se você renunciar. Portanto, não vai perder automaticamente. Certo, pessoal? Era isso que eu queria falar. Eu fiz um exemplo na capa, dizendo que você vai perder a brasileira se você virar americano. Mas não é só americano. Se você for para Portugal, por exemplo, e se naturalizar português, você também vai perder. Se você se naturalizar italiano, você também vai perder. É importante que você saiba a diferença. Naturalização é pegar residência e viver tantos anos no país até você conseguir a cidadania. Descendência é o contrário. Você vai pegar, morando mesmo no Brasil, você tem um parente que vivia naquele país e você vai se tornar dupla cidadania por causa dele. E aí você não perde pela Constituição Brasileira. Eu queria falar que tem um projeto de lei, uma PEC, desde 2018 querendo mudar isso. Mas é claro que vai demorar tantos anos. O Chile mudou. O Chile só permitia uma, só permitia a cidadania do Chile. Se você conseguisse a cidadania do Chile, você não poderia ter outras, que nem Japão e tal. Hoje o Chile permite outros cidadanienses. Então, pode mudar? Pode. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam do nosso evento, dia 4 de abril. Se inscrevam aí no brasileirosemfronteiras.com.br. Plano B, link abaixo. Caso vocês queiram uma consultoria sobre tudo isso que a gente fala, brasileirosemfronteiras.com. Clica aqui no site, no botãozinho da consultoria. Assista o vídeo aqui, tem tudo sobre a consultoria, tá? Vocês não precisam mandar e-mail para perguntar. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Vocês podem escolher 25 ou 50 minutos. Cliquem aqui. Vocês vão direto na minha agenda. Escolham o horário. e pronto. Certo, pessoal? Bom, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu ainda estou no Paraguai. Se tiver mais informações do Paraguai, eu vou mandar para vocês. O Paraguai não aceita outra... Não aceita dupla cidadania. Se você quiser ser paraguaio, você vai renunciar. Será que eles conseguem ir atrás disso? Acredito que não. Certo? Então tá. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. É Round 2. É Round 2. É Round 3. É Round 3. É Round 4. É Round 3. É e a Round 3. É Round 3.